Música Olha a matéria da flor, as polinizem as ideias, a maioria da valor É fortalecer a colmeia, somuto entre as abelhas É canto que nos conecta, real qual a energia natural Que o artista entrega a plateia Chame a plateia Chame a plateia Chame a plateia Chama todo mundo pra cá Chame todo mundo pra lá Chama todo mundo pra cá Chame todo mundo Chama todo mundo pra cá Chame todo mundo pra lá Chama todo mundo pra cá Chame todo mundo Quase esquecidos na terra Lutamos pra ter mais respeito Sonhos roubados sem compaixão É situação que dói no meu peito Quase esquecidos na terra Lutamos pra ter mais respeito Sonhos roubados sem compaixão É situação que dói no meu peito Veja tudo que você tem Teu corpo, tua alma, teu néctar Nossa dança é ferroado Unidos fugimos das trevas Veja tudo que você tem Teu corpo, tua alma, teu néctar Nossa dança é ferroado Unidos fugimos das trevas Nossa dança é ferroado Nossa dança é ferroado Unidos fugimos das trevas Nossa dança é ferroado Unidos fugimos das trevas Chama todo mundo pra cá Chama todo mundo pra cá Chame todo mundo pra lá Chama todo mundo pra cá Chame todo mundo Chama todo mundo pra cá Chama todo mundo pra lá Chame todo mundo Chama todo mundo pra cá Chame todo mundo pra lá Chama todo mundo pra cá Chame todo mundo Me chama todo mundo pra cá, me chame todo mundo pra lá Me chama todo mundo pra cá, me chame todo mundo junto